Aé, meu show! E o papai não dá trela Oh, oh! E o sol me toca, ele dá um bolinho, papai Quem que o papai pega? E o papai não dispensa E o papai não dá trela Oh, oh! E o sol me toca, ele dá um bolinho, papai Quem que o papai pega? E a prazer da Gucci Na sexta-feira já começa uma barra Eu pego tudo e não dispenso nada Pijô de coca o papai não dispensa E quem quiser me acompanhar, bora! E o papai não dispensa E o papai não dá trela Pijô de coca e dou mole pro papai Vem que o papai pega E o papai não dispensa E o papai não dá trela Pijô de coca e dou mole pro papai Vem que o papai pega Mas o papai não dispensa E o papai não dá trela Pijô de coca e dou mole pro papai Vem que o papai pega Mais uma relação apertada Esse vizêro é gostoso, o porra tá banhoso, cesta no interior é bom demais Esse vizêro é gostoso, o porra tá banhoso, cesta no interior é bom demais E a novinha estendendo, a novinha dançando, o vovô tá olhando, vai matar o véi E o porra tá esquecendo, a novinha dançando, o vovô tá olhando, vai matar o véi E quanto mais ela rebola, mata o bem, mata o bem A vinha caçanhada vai matar o bem E quanto mais ela rebola, mata o bem, mata o bem A vinha caçanhada vai matar o bem Esse piseiro é gostoso, o pão é tamanhoso Gostar no interior é bom demais Esse piseiro é gostoso, o pão é tamanhoso Gostar no interior é bom demais E o pão tá esquentando, mata o bem, mata o bem E o pão tá esquentando, mata o bem, mata o bem E quanto mais ela rebola, mata o bem, mata o bem A vinha caçanhada vai matar o bem E quanto mais ela rebola, mata o bem, mata o bem A vinha caçanhada vai matar o bem E quanto mais ela rebola, mata o bem, mata o bem A vinha caçanhada vai matar o bem E quanto mais ela rebola, mata o bem, mata o bem A vinha caçanhada vai matar 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 o bem Salopali, Salopali, Salopali Só no pali Salopali, Salopali A vinha caçanhada vai matar o bem E quando eu cheguei na balada E de cara quando eu vinha Recorte exclusivo Com uma saia bem coxinha Fiquei alucinado Não parava de olhar O jeito que ela dançava As costas que comem no ar Rapeta limitada Rapeta limitada Mas que voltou gostoso E novinha descarada Rapeta limitada Rapeta limitada Mas que voltou gostoso E novinha descarada Eu desce, desce, desce Ação do labadão Sobe, 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 sobe Aprendido o paletão Eu desce, desce, desce Ação do labadão Sobe, 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 sobe Aprendido o paletão Aprendido o paletão E quando eu cheguei na balada E de cara quando eu vinha Recorte exclusivo Com uma saia bem coxinha Fiquei alucinado Não parava de olhar O jeito que ela dançava As costas que comem no ar Rapeta limitada Rapeta limitada Mas que voltou gostoso E novinha descarada Rapeta limitada Rapeta limitada Mas que voltou gostoso E novinha descarada Rapeta limitada Rapeta limitada Mas que voltou gostoso E novinha descarada Eu desce, desce, desce Ação do labadão Sobe, sobe, sobe Que sabe Aprendido o paletão Desce, desce, desce Ação do labadão Que sabe, que sabe Aprendido o paletão Sucesso jurado inigual Você que tá maluco pra dançar esse forró Pega logo a moreninha e deixa cair o suor Galera forrozeira, olha que negócio bom O chiado da chinela que o povão tá junto bom Galera forrozeira, olha que negócio bom O chiado da chinela que o povão tá junto bom Quero ver tu rejeixer, quero ver tu requebrar Chiado da chinela, todo mundo vai dançar Quero ver tu rejeixer, quero ver tu requebrar O chiado da chinela, todo mundo vai dançar E você que tá maluco pra dançar esse forró Pega logo a moreninha e deixa cair o suor Galera forrozeira, olha que negócio bom O chiado da chinela que o povão tá junto bom Galera forrozeira, olha que negócio bom O chiado da chinela que o povão tá junto bom Quero ver tu rejeixer, quero ver tu requebrar O chiado da chinela, todo mundo vai dançar Quero ver tu rejeixer, quero ver tu requebrar Chiado da chinela, todo mundo vai Eu quero ver tu remexer Diário da chinela, todo mundo vai dançar Quero ver tu remexer, quero ver tu requebrar Diário da chinela, todo mundo vai dançar E o nome dele é Tólio O empresário, sucesso e chorando aí legal Vermelhinho do som, meu pacoteu arredor Eu não te quero mais, por favor Cansei de sofrer, não quero o seu amor Você me maltratou, periu meu coração Vai parando por aí, não vou viver essa cruz Essa daqui é do meu parceiro Léo Bunda, Alex, show E o nome dele é meu parceiro Lécio E lá vem você de novo, querendo me enganar Choro pra ter pedido, tá me pedindo pra voltar Eu já passei por essa, não vou cair mais não Chorando por aí, não vou viver essa ilusão Eu não te quero mais, por favor Cansei de sofrer, não quero o seu amor Você me maltratou, periu meu coração Vai parando por aí, não vou viver essa ilusão Eu não te quero mais, por favor Cansei de sofrer, não quero o seu amor Você me maltratou, periu meu coração Vai parando por aí, não vou viver essa ilusão E lá vem você de novo, querendo me enganar Choro pra ter pedido, tá me pedindo pra voltar Eu já passei por essa, não vou cair mais não Vai parando por aí, não vou viver essa ilusão Eu não te quero mais, por favor Cansei de sofrer, não quero o seu amor Você me maltratou, periu meu coração Vai parando por aí, não vou viver essa ilusão Eu não te quero mais, por favor Cansei de sofrer, não quero o seu amor Você me maltratou, periu meu coração Vai parando por aí, não vou viver essa ilusão Eu não te quero mais, por favor Cansei de sofrer, não quero o seu amor Você me maltratou, periu meu coração Vai parando por aí, não vou viver essa ilusão Vai parando por aí, não vou viver essa ilusão Vem dançar comigo nessa dança, nessa dança Vem mexer, agitar, eu quero redançar, porra Vem dançar, vem mexer comigo nessa dança, nessa dança Vem mexer, agitar, eu quero redançar, porra No meu sorrinho gostoso, aqui te amoço, que faz geral virar E esse clima gostoso, paga meu pouco e vai fazer você dançar Ela dança pra mim, eu danço pra ela, ela cola em mim Eu colo na tela, ela dança pra mim, eu danço pra ela A gente vai se apaixonar, ela dança pra mim Eu danço pra ela, eu danço pra ela Eu danço pra ela, ela danço pra mim Eu danço pra ela, ela cola em mim Eu colo na tela, ela dança pra mim, eu danço pra ela E a gente vai se apaixonar, ela dança pra mim Eu danço pra ela, ela cola em mim Eu colo na tela, ela dança pra mim, eu danço pra ela E a gente vai se apaixonando Eu danço pra ela, ela danço pra mim, eu danço pra ela E vem dançar Você vai curtir comigo nessa dança, nessa dança Tem você, agitar, eu quero uma dança porra O meu swing gostoso, tá quente e coxo Que faz geral virar E esse clima gostoso, que alegra do povo E vai fazer você dançar Ela dança pra mim, eu danço pra ela Ela cola em mim, eu cola pra ela Balança pra mim, balança pra ela E a gente vai se apaixonando E a gente vai se apaixonando Vem dançar comigo Ela tá dançando só, dançando só E ninguém vai falar com ela Mas ela tá dançando só, dançando só E o nome dela é Gabriela Ela tá dançando só, dançando só E ninguém vai falar com ela Ela tá dançando só, dançando só E o nome dela é Gabriela E sacoza o cabelo, faz um rebolado Faz um rebolado, faz um rebolado, vem Mas sacoza o cabelo, faz um rebolado Faz um rebolado, faz um rebolado, vem Mas sacoza o cabelo, faz um rebolado Faz um rebolado, faz um rebolado, vem Mas sacoza o cabelo, faz um rebolado Mas sacoza o cabelo, faz um rebolado, vem E sacoza o cabelo, faz um rebolado, faz um rebolado, vem Mas sacoza o cabelo, faz um rebolado, faz um rebolado, vem Mas sacoza o cabelo, faz um rebolado, faz um rebolado, vem Mais um cabelo, mais um de abalado Mais um de abalado, mais um de abalado 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 Meu pai sobe quando eu chora 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 Cuidado, saludado, zé Meu pai sobe quando eu chora Meu pai sobe quando eu chora Meu pai sobe quando eu chora Eu fico doidinho pra ficar com você Eu só quero uma chance, nada mais Vem cá, moreninha, que eu te quero demais Sempre quando volto, você nem me vê Eu fico doidinho pra ficar com você Eu só quero uma chance, nada mais Vem cá, moreninha, que eu te quero demais Mais mulher borroseira Vem chegar pra cá A noite inteira consigo testar Vem se balançar Vem me namorar No final da festa eu não vou mais se desar Mais mulher borroseira Vem chegar pra cá A noite inteira consigo testar Vem se balançar Vem me namorar No final da festa eu não vou mais se desar Sempre quando volto, você nem me vê Eu fico doidinho pra ficar com você Eu só quero uma chance, nada mais Vem cá, moreninha, que eu te quero demais Sempre quando volto, você nem me vê Eu fico doidinho pra ficar com você Eu só quero uma chance, nada mais Vem cá, moreninha, que eu te quero demais Mais mulher borroseira Vem chegar pra cá A noite inteira consigo testar Vem se balançar Vem me namorar No final da festa eu não vou mais se desar Mais mulher borroseira Vem chegar pra cá A noite inteira consigo testar Vem se balançar Vem me namorar No final da festa eu não vou mais se desar Eu não vou mais se desar Eu não vou mais se desar Quando saio de casa eu levo o que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retardo seu Mas de maneira alguma leva os meus É que as pessoas pensam que foi ou errado Eu passei com você, mas eu fui ocupado Mas eles vão saber E que você foi minha maior Da certa questão de amor E de amor E de amor Que você foi minha maior Mas é muita mentira Mas é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar Vai enganar outro E de amor E de amor Que sai da sua boca E de amor É que as pessoas pensam que foi ou errado Boa em canal do seu louco Boa em canal do seu louco Essa é muita mentira Que sai da sua boca Boa em canal do seu louco Boa em canal do seu louco Boa em canal do seu louco Nós com os teclados Que é o drag da pernosa Baixé, baixé E essa aqui é nossa Mais uma composição do meu parceiro Especialmente pra galera da Ferro Olha o que zé 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 Todo dia eu bebo O pio é a mulher que me feliz Quando eu chego Eu bebo todos os dias Mas tudo bem eu bebo Cachaça ou cerveja Não é falta de matelo Eu bebo todos os dias Todo dia eu bebo O pio é a mulher que me feliz Quando eu chego Mas a galera da Ferro E ta ligado Tomo de cerveja Duas coisas de cachaça O céu começa Depois do treinante Galera eu chego acendo e fraco ou x ele é congente Com uma cozinha aqui, ninguém com mais essa parada É mais um dia que eu chego tarde lá em casa Olha aqui eu bebo todo dia, mas todo dia eu bebo Cachaça ou cerveja não é quanto me levanta Eu bebo todo dia, eu bebo todo dia, que diz todo dia eu puedo O pior é a mulher que me pregisa quando eu chego Eu bebo todo dia, mas todo dia eu bebo Cachaça ou cerveja não é quanto me levanta Eu bebo todo dia, mas todo dia eu bebo O pior é a mulher que me pregisa quando eu chego Olha que eu bebo todo dia, mas todo dia eu bebo Achação é cerveja, não é tanto desmatelo Eu bebo todo dia, mas todo dia eu bebo O Pia é a mulher que me feliz é com você Eu bebo todo dia, mas todo dia eu bebo Achação é cerveja, não é tanto desmatelo Eu bebo todo dia, mas todo dia eu bebo O Pia é a mulher que me feliz é com você Mas a galera da Verona E tá ligado, o papo de cerveja Duas doses engraçadas E só que eu peço, depois do expediente A galera chega e se vê pra coxar com a gente Barcos e azende que comandam essa parada E mais um dia tarde que eu chego lá em casa Eu bebo todo dia, mas todo dia eu bebo Achação é cerveja, não é tanto desmatelo Eu bebo todo dia, mas todo dia eu bebo É a mulher que me feliz é com você Eu bebo todo dia, mas todo dia eu bebo Achação é cerveja, não é tanto desmatelo Eu bebo todo dia, mas todo dia eu bebo O Pia é a mulher que me feliz é com você Eu bebo todo dia, mas todo dia eu bebo E essa aqui é a composição do meu parceiro Mais uma, mais uma Eu bebo todo dia, mas todo dia eu bebo todo dia, mas todo dia eu bebo Música E aí galera, onde é que vocês estão? Vamos começar os trabalhos, manda localização O dia tá pra cachaça, mas eu tô sem dinheiro Eu não sei vocês, mas hoje eu bebo Bora toma uma, bora, bola toma uma E aí galera, onde é que vocês estão? Vamos começar o trabalho, manda localização O dia tá pra cachaça, mas eu tô sem dinheiro Eu não sei vocês, mas hoje eu fico bem E aí galera, onde é que vocês estão? Vamos começar o trabalho, manda localização O dia tá pra cachaça, mas eu tô sem dinheiro Eu não sei vocês, mas hoje eu fico Bora, toma uma, bora, bora, toma uma Bora, toma uma, bora, bora E aí galera, onde é que vocês estão? Vamos começar o trabalho, manda localização O dia tá pra cachaça, mas eu tô sem dinheiro Eu não sei vocês, mas hoje eu fico bem E aí galera, onde é que vocês estão? Vamos começar o trabalho, manda localização O dia tá pra cachaça, mas eu tô sem dinheiro Eu não sei vocês, mas hoje eu fico bem Bora, toma uma, bora, bora, toma uma Bora, 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 bora A RELA SHOW Sucesso! Abraçando o amigo meco da butuca Vermelhinho do som, arvindo Assim! Gosto, das mãos da bebida Desse seu olhar maldoso Sua situação do cante Desse jogo pouco a pouco Uou, uou, uou Você é o desejo de um goma de peixe Vou pra errar, tem que ser como você quero Sua paz do brotageira A sua temperatura Deixa solido ao carro Deixa a razão na rua Nós temos uma voz inteira Pra fazer o que quiser E curte mais uma mentira Que eu sou diferente E quem gosta da gente Não vou acreditar Relaxa Quando eu acordar Olha que foi mais uma mocha E na conta da loucura Hoje é o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo balançado Perfume impressionado Seus olhos se enciendam No meu corpo todo Foi mais uma mocha E na conta da loucura Hoje é o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo balançado Perfume impressionado Seus olhos se enciendam No meu corpo todo Meu coração não precisa saber Hoje estou com você Coração não precisa saber Hoje estou com você E curte mais uma mentira E que eu sou diferente E quem gosta da gente Vou acreditar Relaxa Eita Quando eu acordar Olha que foi mais uma mocha E na conta da loucura Hoje é o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo balançado Perfume misturado Seus olhos se enciendam No meu corpo todo Foi mais uma mocha E na conta da loucura Hoje é o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo balançado Perfume misturado Seus olhos se enciendam No meu corpo todo O coração não precisa saber Hoje estou com você Coração não precisa saber Hoje estou com você E esse seu namoro Com esse palhaço Não tem nada a ver O que combina mesmo Eu e você Então fala pra ele Que a gente tá junto Termina de uma vez Ele te importa Com respeito E não dá atenção E larga ele Vem deitar Aqui no meu colchão Se você não fala Logo mesmo Eu vou dizer Esse nosso segredinho Ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarrar Na minha alinhinha E quando eu puço Ela na nossa orelhinha Você fica maluco E se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarrar Na minha alinhinha E quando eu puço Ela na nossa orelhinha Você fica maluco E se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele E esse seu namoro Com esse palhaço Não tem nada a ver O que combina mesmo É eu e você Então fala pra ele Que a gente tá junto Termina de uma vez Com esse segundo Ele te conta Com respeito E não dá atenção Larga ele Vem deitar Aqui no meu colchão Se você não fala Logo mesmo Eu vou dizer Esse nosso segredinho Ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarrar Na minha alinhinha E quando eu passo Ela na sua orelhinha Você fica maluco E se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarrar Na minha alinhinha E quando eu passo Ela na sua orelhinha Você fica maluco E se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele Abraçado amigo querido E deixa mais E o historiador